Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, pra mais um vídeo do nosso novo quadro mais barato versus mais caro, hoje versão temaki. Alguns de vocês já devem saber que quando mexe com, assim, salmão cru, coisas cruas, comida japonesa, eu tenho sim um pouquinho de medo, porque eu já tive algumas experiências bem ruins. Mas vocês também sabem que o pedido de vocês é uma ordem neste canal maravilhoso, e vocês pediram muito mais barato versus mais caro versão temaki. E por isso eu estou aqui, que é o famoso, se der medo, vai com medo mesmo. Então bora comigo lá pro aplicativo, pra gente descobrir juntinhos quais são os valores do temaki mais caro e o temaki mais barato do aplicativo. Então vamos lá, já abriu o aplicativo, digitei temaki, veremos o que temos de itens. Ai, que susto! Eu já vi aqui R$87,90. Mas não, é um combo de temaki. Bom, né gente, temaki tem pra dar e vender, tem de tudo que se possa imaginar. Tem de salmão, tem de lula, tem um crispy que eu amo. Salmão, atum com shimeji, atum completo, salmão crush. Bom, opções não faltarão, mas eu vou... Nossa, esse aqui com ovas? Ai, meu Deus, eu não sei se eu tô preparada pra isso não. Bom, tudo bem, né? Eu vou tentar, como eu sempre falo pra vocês, como é uma comparação, eu vou tentar pelo menos que seja tipo salmão com salmão, sabe? Pra não comparar tipo salmão com camarão, por exemplo, que eu acho que um não tem nada a ver com o outro. Olha, eeeh, ô meu Deus, R$70,00 um temaki. Parece que já temos aqui um dos mais caros, sim. Mas vamos ordenar aqui por preço. Agora que eu descobri que dá pra colocar isso, eu confesso que minha vida tá um pouco mais fácil. Que ele tira alguns dos itens de mercado que sempre aparece. E aí eu fico que nem uma pata choca procurando aqui. Tá rápido o aplicativo hoje? Então, ó, temos aqui R$23,00, mas na realidade ele tá com o menor valor esse R$01,00 aqui. Aí eu comentei sobre... É, não adiantou muita coisa. Mas tudo bem. R$21,00? Não, R$21,00 é caro, né? Hum, nada a ver com o T-Mac, nada a ver, nada a ver. Não, não, não. R$13,00. R$13,00 já é uma comparação boa. E aí no caso de salmão é R$19,00. R$9,00. É que o problema é que é de skin, né? Não tem como comparar camarão com skin, por exemplo. Bom, eu vou dar uma olhada aqui. Acho que eu vou ir lá no mais caro antes, pra depois tentar o mais barato. Senão eu vou acabar comparando coisas muito diferentes. Eu acho que não faz sentido fazer isso, sabe? Querer comparar skin, que é a pele do peixe frita, com camarão gostosinho. Triri, triri. Acho que não faz muito sentido, não. Na realidade, eu queria que vocês comentassem sobre isso. O que vocês acham? Que eu posso comparar coisas extremamente diferentes ou não? Bom, gente, sem dúvida nenhuma, eu encontrei o temaki mais caro do aplicativo. R$110,00. É um temaki vieiras com salmão e ovas. Cone de alga com recheio de vieiras, salmão e ovas, maçagô. Sem tempero e com azeite trufado. Ai, que delícia. Flor de sal e raspas de limão siciliano. Com ou sem cream cheese ou maionese spice. Com ou sem... Ah, é você que vai escolhendo. Tererê, então vamos lá. Com azeite trufado, com certeza, absoluta. Com cream cheese também. Sem cebolinha, que eu não gosto. Cru. Com película, não tem frequência, mas você quer a habilidade para abrir? Sim ou não? Ajuda nós. Sim. É batido em pedaços. Gente, você escolhe tudo, é isso mesmo, então. Nossa, dá pra pedir sem arroz. Aí fica o quê? R$130,00. Nem ferrando. Vai ficar nos R$110,00 mesmo, porque eu já tô achando caro demais. Vocês viram aí que tem como ficar R$130,00. Então, ok. Então, basicamente, eu acho que eu posso pedir um T-Mac de salmão, né? Pra ser o mais barato. E aí vai ficar parecidinho, assim. Vamos lá. Meu pedido vai ser... Gente, grátis. Que beleza. Que bênção. Gente, tem um cupom. Oh my God. Ah, é porque eu pedi um negócio e cancelou. Ah, então... É, eu já tinha pago. Rau, 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 rau. É isso. E é o seguinte, gente. Eu tô aqui pesquisando. Já coloquei, né? Temac de salmão. E aí, automaticamente, eu já vou encontrar o de salmão mesmo. Porque eu acho que não faz sentido comparar com o skin. Um negócio cheio do salmão. Dororó, 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 dororó. Olha. R$10,90. Eu acho que é o mais barato. R$11,00. R$20,00. O resto, todos os skins mais baratos. Então, vamos voltar lá. R$10,90. Mini temac de salmão completo. Cream cheese e cebolinha. Ok, temos. Uns negócios aqui pra pagar mais. Que a gente não quer. Não quero pagar mais nada. E é isso. Pedido mínimo do restaurante. R$20,00. Como de costume. Gente, que caro. Socorro. Mas eu vou comprar isso aqui mesmo. Nossa senhora. A taxa de entrega é R$18,99. Ou seja, o meu temac é R$10,18,99 de entrega. Bacana. Mas, enfim, é isso. Vamos lá. Então é o seguinte, meus amores. Eu acabei de pedir os dois temac. Os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda ansiosamente, Não esqueçam de deixar seu like. Comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve neste canal maravilhoso. Gente, enfim, eles chegaram. Bom, vamos às constatações. Este é o temac mais barato. Ele é realmente um mini temac. A minha mão é muito pequena, gente. Ele é tipo do tamanho da minha mão. Lá dizia realmente que era um mini temac. Mas eu preferi, né, que ele fosse mini do que não ser de salmão. Mas, assim, a aparência dele não é muito boa. Ele veio meio estranho, assim, digamos. Ele parece que foi colocado assim, ó. Não parece? E este é o temac mais caro de R$110. Mas eu já vou elogiar uma coisa. Olha a alga que sequinha. Gente, a diferença quando a alga vem seca é absurda. E aí que o motivo de estar seco é porque veio com essa embalagem. Separando o arroz da alga. Então a alga tá sequíssima. Olha isso. Olha a diferença de um e de outro. Essa alga já tá completamente molhada. Olha isso. Ela deve tá emborrachada. Esse é o ruim de pedir, né, no caso delivery. E aí eles criaram esse negócio. Eu achei sensacional. A alga tá sequíssima. Nossa, adorei. Realmente admirável. Bom, então vamos ao que interessa. Olha, agora dá pra ver bem a diferença de tamanho entre um e outro. Mas, né, eu não vou... Eu não vou reclamar porque realmente esse aqui dizia que era mini, né? Mas ele custa R$10 também. Então, podemos relevar. Eu vou tentar comer sem shoyu pra sentir bem o sabor de um e de outro. Gente, eu acho que isso aqui nem tem arroz, né? Porque desse tamanho... Não só tem arroz como eu já encontrei na primeira mordida. Não tem é salmão. Isso sim. O que eu posso dizer? Eu achei ele meio forte. Não sei. Eu não tô vendo cream cheese aqui. Tinha cream cheese? Tinha, né? E se foi o meu salmão? Olha, por R$10, eu achei ok. Né? Pra gente pensar assim, poxa, R$10 não é o melhor temaki que eu já comi na minha vida? Com certeza não. Até porque ele tá extremamente borrachudo. É que agora eu vou reclamar que tá borrachudo é porque veio aqui, né? Essa aqui perfeita. Mas não tem como não comparar os dois. Imagina se eu tivesse gostado, né? Que eu tô comendo inteiro. É, um temaki. Basicamente um temaki. Nada de mais, nem nada de menos. E agora, vamos provar esse aqui que é de ouro. Esse aqui é de ouro, né, gente? R$110 eu podia comprar um anel pra mim. Meu Deus do céu, é muito caro. Eu não sei nem o que é esse negócio branco aqui. Eu não sou chique nesse ponto assim. Pra saber. Mas os chiques aí podem escrever no comentário pra eu saber o que é que eu tô comendo. Essa coisa branca? Deve ser isso, caro, né? Porque o resto não justifica. Nossa. Nossa, que delícia. Gente, tem o azeitinho trufado no meio. Meu Deus. Nossa senhora. Que delícia. Nossa, adorei. Não tem nem como comparar, velho. Nossa, tem um sabor muito bom. Tem o azeite trufado e tem essas raspinhas de limão em cima. Então, ele tira o sabor do salmão, assim, forte, sabe? Ele é uma mistura de sabores. É uma explosão de sabores. Esse aqui tu já sente de cara o salmãozão e a cebolinha. Então fica aquela coisa, tipo, muito tradicional. Esse aqui cai fora do tradicional e paga-se por isso. Obviamente. Mas realmente surpreendente, viu? Uhum, uhum, uhum. Muito bom. Muito bom. Ó, e ele tem bastante creme cheese entre as peças de salmão. Ai, gente. Que delícia. Que delícia. E aí chega o momento que o quê? Que é difícil pra mocinha aqui comparar. Eu coloco no título. Comparei. Ou seja, eu preciso comparar. Mas é muito difícil comparar uma coisa que foge muito. Tipo assim, eu tô comendo um peixe. Que eu espero que seja peixe. Eu nem sei o que que é. Com azeite trufado. Que é um negócio caro. É um negócio que tem um sabor super diferenciado. Umas raspas de limão. Uma alga que veio toda bonitinha, toda certinha. Zero molenga. Zero borrachuda. Versus um temaki comum. Normal. Sabe? Percebe-se? Olha a diferença, por exemplo, da cor do salmão de um e de outro. Vocês conseguem perceber? Sabe? Tipo assim, não que a cor do salmão vá mudar o sabor. Absurdamente. Mas são coisinhas. É óbvio que uma coisa mais cara vai ter uma qualidade superior. Pensando bem que não é tão óbvio assim, né? Porque tem coisas que tem marca conhecida. E aí a matéria-prima nem é tão de qualidade assim. Mas como tem a marca, o preço vai lá em cima. Então, tira esse negócio do óbvio. Mas realmente faz muito sentido. Esse aqui ser, né? Ele tem um... Um chique. Ele vem falando francês, sabe? Meio que isso. Vocês não, né? Porque ele é do Japão. Então, deixa. Mas vocês entenderam. Enfim, que é o quê? 10 reais é barato. É bom. É um lanchinho saboroso. E não tem uma reclamação, assim. Eu achei ele no início forte. O sabor do salmão. Tipo, aquele salmão que não parece ser tão fresco assim. Agora eu achei a palavra. É isso. O salmão não tá tão fresco. Mas vocês podem ver que eu comi praticamente inteiro. Então, ruim não é de jeito nenhum. Esse aqui é realmente muito bom. Mas eu nunca vou pagar 110 reais num temac. Imagina você convidar cinco amigos pra vir pra sua casa. Quanto vocês querem? Aí o homem normalmente come dois, né? Começa por aí. Ou seja, eu como um, mas meus cinco amigos comem dois cada um. Gente, são 11. 11 vezes 110? 2.200? Gente, se eu fiz essa coisa de cabeça, 11 vezes 110? Errei. 1.210. Burra, burra, burra. Eu amo matemática, mas eu gosto de ter uma calculadora do lado. Enfim, meus amores, a conclusão é essa. Eu não comeria nenhum e nem outro. Eu preferia pedir um temac de uns 25 reais, 30 reais. Que fosse mais saboroso, menos gosto de salmãozão, assim, sabe? Eu prefiro assim. E também eu não pagaria 110 reais em um temac. Então, essa é a minha conclusão. Nenhum, nem outro. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta aí a hashtag temac. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau.